HA HA! Oxe aqui, eu meti um sonho aqui para lhe ensinar a pegar boi no mato e montar em cavalos. E o senhor fazia isso? Eu? Oxe! Os cavalos que eu tinha, não é desses aqui desse tamanho não. Cavalos com 3 metros de altura. A doçura, ele dava uns 3 cavalos. Eita rapaz! E o senhor era vaqueiro mesmo? Vaqueiro, fugia de um boi e jogava um laço de longe, atalhando uns metros. Quando eu cheguei lá tinha 3, 4 boi amarrados. Eita rapaz! E você vai ter que aprender a fazer isso. Eu quero fazer a mesma coisa. Será que vai mesmo? Eu vou aprender. Isso aí muito bem, está certo. Meu Deus, o que o senhor está fazendo ali? Ô Zé! Ô Zé! Ô Zé! O que ele está fazendo aí rapazinho? Loco para tomar café. Ele está ensinando a ser vaqueiro. Ah, ele está ensinando a ser vaqueiro? É, é, isso mesmo. E desde quando já sabe que ele é ser vaqueiro? Ele me contou as histórias tudo. Ah, ele me contou as histórias tudo? Ele me falou que montava um cavalo 3 vezes maior do que esse daqui. Foi? Dessa lagoa. Puxa! Que mais ele te contou? E quando ele laçava os bois, mãe. Era 300, 400 metros de distância. E quando laçava, laçava logo 5, 6 bois. Eita, aí é que ele ficava sabe que você vai ver, né? Os bois eram tudo com 50, 60 roubas. Eu tinha que aprender, eu passei para ele e tinha que aprender. E ele vai me ensinar a fazer do mesmo jeito que ele fazia. É, mãe, é. Ô, Chiquinho. Oi. Tu acreditou em tudo que Zé te falou, Chiquinho? Acreditei, mãe. Chiquinho, Zé nunca montou. Nem num jumento, Chiquinho. Num jumento, ele nunca montou. Chiquinha, deixa eu ensinar a minha... Ensinar o quê? Se tu não sabe de nada? Deixa eu ser vaqueiro. Ele estava mentindo para mim, era... É claro que estava mentindo, Chiquinho. E você acreditou. Chiquinha, eu estava passando as coisas para me dar paciência. Que passando as coisas? Quer dizer, Chiquinho, que ele ia fazer tu montar num casal desse tamanho? Não, não esse desse tamanho, não. Ainda bem, né? Ia ser em um três, quatro vezes maior que esse, mãe. Chiquinho, o quê? É, era. Chiquinho, tu está exagerando, rapaz? Exagerando não que eu te conheço. Vem pra cá, Chiquinho. Agora eu pego. Que eu vou te ensinar como é que aprenda as coisas. E você vai cuidar das suas coisas. Tá bom, agora eu... Oxe. Aí eu vou. Então eu vou aprender esse pequenininho aqui, né? Nesse aqui não, Chiquinha. Esse aqui é um bebê, Chiquinho. Ah, não pode não. É, não pode não. Você tem que aprender naquele ali, maior. Eita, aquele é bonito. Não é bonito ele? E ele é bem macio, Chiquinho. Eita. É. Ele está vindo até nós, ué. Tá vendo que ele é macio? Olha. Mãe, ele é parecido comigo, ué. E é. Parece mesmo. É a minha cara aí. Não é? Eita. Agora você tem que botar o nome nele, Chiquinho. O nome dele vai ser Rodolfo. Rodolfo? Ele tem cara de Rodolfo. Tem mesmo. Olha. E quando é que eu posso montar nele? Qualquer dia, Chiquinho. Qualquer dia. Tem coragem? Eu tenho. Na hora nós vim. Pois você vai vir pra montar no cavalo e aprender a andar. Tá combinado, então. É, mãe. Vamos embora, né? Tchau, Rodolfo. Tchau, Rodolfo. E presta atenção nas coisas. Não vai tratar em conversa que quiser valer conta, não, Chiquinho. É, não pode não. Pode não. É, exagera, né? Exagera, Chiquinho. É, exagera. Não dá pra confiar nas coisas que quiser. Até que a história dele não tava tão mentirosa, não. Não tava, não, Chiquinho? Só um pouco. É. Tchau, buyers. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho